Show, entrevistas e beleza na companhia de Ebi. Nesta terça, às nove e meia da noite. Você sabia que Druris tem malte importado, envelhecido cinco anos? Então vamos tomar isso aqui rápido, porque ele já tem cinco anos e quinze minutos. Druris Blended Whisky com malte importado. Quinta, em holocausto. Fique aí, fique aí! Eu sou o que é! Propaganda antinazista é encontrada pela Gestapo e Cal é levado como suspeito. Quer voltar ao gabinete do comandante e falar? Eu, eu não tenho nada para dizer. Holocausto, sétimo capítulo. Nesta quinta, logo após Karate Kid Yohara. Quem procura, acha que... Malísia, uma nova fragrância, mais uma ousadia de impulso. E se alguém, de repente, lhe oferecer flores, isso é Malísia, isso é impulso. O melhor da música clássica está ao seu alcance neste LP. Betonem, nona sinfonia. Mozart, pequeno serão musical. Strauss, o Danilo Azul. Os clássicos mais populares. Um lançamento SBT Poligrante. Olha só a novidade. Chegou o Zip. Quer ver como o Zip zipa tudo? Só o Zip tem um fecho hermético, garante proteção total aos alunos. E é tão fácil tirar o ar do Zip. Zip zipou, viu? Zip, zipa tudo. Nossa, como o Zip é prático. Chachado, baião, samba, machiche e chorinho. Na mistura desses ritmos, nasceu a flor mais bonita do Cerrado. Brasília. O ritmo de Brasília não saiu da moda. Só do ano passado até agora, o governo Sarney investiu, através da Caixa, mais de 8 bilhões de cruzados no desenvolvimento urbano da nossa capital. Brasília. Patrimônio cultural da humanidade. Caixa Econômica Federal. Patrimônio do povo brasileiro. Comércio, indústria, agropecuária, tecnologia e desenvolvimento econômico e social. São mais de 400 modernas indústrias na Zona Franca de Manaus. 70 mil novos empregos, desenvolvendo tecnologia e produtos cada vez mais brasileiros. Tudo isso na Amazônia Ocidental. Um lugar onde se concilia o progresso com respeito à natureza. Zona Franca de Manaus. 21 anos fazendo parte do dia a dia brasileiro. TV de Magi. Canal 13. O Ruarama Paraná. Uma emissora do sistema brasileiro de televisão. Via satélite para todo o Brasil. Fale de fumar perto de mim. Ufa! Sem cigarro o mundo seria bem melhor. O fumo faz mal para a saúde. E quando o adulto fuma perto da criança, é como se a gente estivesse fumando também. Dia 7 de abril será o primeiro dia mundial sem cigarro. Participe. As crianças do mundo agradecem. Pare de fumar. Nesta segunda, faça tudo por uma boa gargalhada. E divirta-se com a sátira e humor inteligente de Jô Soares. No ar mais uma edição do seu Pelé-Jornal. Não, Pelé-Jornal. Olá, rapazes. Olá, filha. Como vai? Minha família, papai, minha família. Mocicante, coisa extraordinária. Oi, querida, o bolo. Oi, querida, o bolo do que é? Nossa. E uma estreia de um valentão nada convicto. É a manchete maior de todas. Gardelon. O cobrador se ensina. Moe, amém. Faça uma opção inteligente. Nesta segunda, às nove e meia da noite, veja o gordo ou não veja nada. Veja o gordo. Oferecimento Bombril, que tem mil e uma utilidades. Nova Topa Tudo da Valita pode bater à vontade. E caninho, sim, a pura e deliciosa como a natureza. A fera de todas as caninhas. O filme Papillon será repetido hoje, logo após sua exibição normal.